Noite no hotel. O que vou contar aconteceu com a minha família já faz algum tempo, e sempre que eu conto para alguém, nunca acreditam. Mas eu não ligo, porque eu estava lá e vi com os meus próprios olhos e sei que foi real. Finalmente as férias tinham chegado, e o meu pai tinha planejado uma viagem de carro até o sul do país. Eu estava muito empolgado, pois nunca tinha ido para lá. Não íamos a um lugar específico, íamos visitar várias cidades e ficar um tempo em cada uma. Numa delas foi onde aconteceu a minha história. Assim que chegamos na cidade, já era noite, fomos direto para o hotel nos registrar. Estávamos cansados e fomos para os quartos dormir. O meu pai e a minha mãe pegaram um quarto enquanto eu e o meu irmão pegamos outro. Assim que entramos no quarto, meu irmão desabou na cama e dormiu por cima das cobertas mesmo. Depois de ter me preparado para dormir, eu apaguei a luz e fui dormir. Quando eram umas duas horas da madrugada, eu acordei com o som de passos no quarto. A janela estava fechada, mas a cortina estava aberta, deixando entrar a luz que iluminava a fachada do hotel. Eu estava olhando a parede, então virei a cabeça para ver se era o meu irmão andando pelo quarto, mas ele estava deitado por cima das cobertas ainda, dormindo. Eu achei que o som podia ter vindo de fora e fechei os olhos para dormir de novo. Então ouvi o barulho de novo, estava vindo da direção do armário. Eu olhei e lá estava aquilo. Um bicho de 1,50 metros mais ou menos, muito magro e andava com as costas curvadas, dava para ver as vértebras através da pele dele. Eu fiquei totalmente apavorado e não conseguia me mexer. Ele estava andando na direção da cama do meu irmão, aquilo andava como se fosse uma galinha, com a cabeça virando para cá e para lá com movimentos rápidos. Era uma coisa grotesca. Quando ele chegou no pé da cama do meu irmão, o bicho começou a olhar ele e foi esticando a mão para encostar nele. Ele segurou o pé do meu irmão e depois soltou. De repente, deu um pulo e subiu na cama. Aí ele começou a andar na cama usando os braços também, como se fosse um cachorro, e parecia que estava cheirando meu irmão. Eu estava totalmente paralisado de medo. Não sabia o que aquilo era ou o que podia fazer. Então ele ficou de pé de novo, na cama do meu irmão em cima dele, com o pé de cada lado dele. Eu senti que se eu não fizesse alguma coisa naquele momento, alguma coisa de ruim podia acontecer. Num pulo eu peguei a primeira coisa que eu encontrei, que foi o travesseiro, fiquei em pé na minha cama e soltei um berro e fiquei numa posição de ataque. O bicho olhou para mim e eu vi aqueles olhos brancos, sem pupilas nenhuma me olhando e aquela boca aberta como se ele estivesse rosnando com os dentes mostrando. Eu achei que ele ia me atacar, e foi aí que o meu irmão se virou e estendeu a mão até a lâmpada de cabeceira, acendendo a luz. E foi aí que a coisa mais estranha aconteceu. Quando a luz acendeu, o bicho simplesmente desapareceu. Eu olhei para o meu irmão e ele estava branco. Ele falou para mim que estava acordado, mas não conseguia se mexer. Ele ouviu os passos, sentiu o bicho pegar o pé dele e pular na cama, sentiu o bicho fundando ele e o bafo com cheiro de carniça, mas era como se ele tivesse paralisado, nem conseguia gritar para me chamar, mas depois que eu gritei ele conseguiu se mexer para virar e acender a luz. Nós reviramos o quarto todo e não achamos nada, nenhum lugar de onde aquilo podia ter saído ou para onde poderia ter ido. Nós deixamos a luz acesa e não conseguimos dormir o resto da noite. No dia seguinte pedimos para o meu pai para irmos embora para outro hotel e depois de muito trabalho conseguimos convencer ele. Eu não sei o que era aquilo e nunca mais tive nenhuma experiência sobrenatural e nem quero ter. Mas vou ter pesadelos com aquela coisa para o resto da minha vida. E aí Obrigado.